25 de maio é dia do orgulho nerd e o assunto geek que escolhemos para essa data é cubo mágico. O brinquedinho está completando 45 anos e quase todo mundo já se aventurou por esses quadrados. Mas dá uma conferida nisso aqui. 13 segundos? Exatamente. Esse é o Pedro. Durante nosso bate-papo ele montou em 13 segundos um cubo mágico tradicional chamado de 3x3. Mas esse não é o recorde do Pedro. No campeonato agora eu consegui fazer uma média de 10 segundos. Então em 10 segundos eu consigo pegar o cubo todo embaralhado do jeito que ele quiser e resolver. E por que escolhemos conversar com o Pedro nesse dia? Ah, é que ele mesmo assume ser nerd. Eu acho que as pessoas às vezes têm muita impressão de que para conseguir resolver o cubo mágico você tem que ser muito inteligente, que é uma coisa muito difícil. Não é. Mas eu acho que com certeza tem uma relação com a pauta nerd. Você não sei se você se esforçar, se você se interessar por um hobby seu e se dedicar muito a ele. E vocês consideram nerd então? Acho que sim. Mas ele garante, para resolver cubos mágicos não precisa ser nerd, nem gênio. Na verdade são uma sequênciazinha de movimentos que você repete para chegar em alguma coisa. Então sempre que você for resolver o cubo mágico, você vai usar alguns segredozinhos, alguns macetes. E é isso que o pessoal chama de algoritmos. Mas isso é só um nome complicado para alguns movimentos em sequência que você decora uma vez, mas depois que você aprende eles, toda vez que você for resolver o cubo mágico, você vai repetir eles. Claro que não dá para esperar um milagre. O próprio inventor do cubo mágico demorou para conseguir. O Pedro foi mais rápido, resolveu o cubo mágico pela primeira vez com a ajuda do YouTube. Eu cheguei na escola de manhã, estavam os meus colegas todos resolvendo isso. Eu tentei um pouco, não consegui, fiquei muito frustrado. Cheguei em casa, peguei o cubo do meu irmão e passei a tarde resolvendo isso. E claro que a gente não perdeu a oportunidade de pedir algumas dicas. A primeira dica que eu tenho é tenta resolver essa cruz branca sozinho. Depois que você fizer isso, você vai tentar colocar os cantos brancos no lugar. Então, isso aí dá para você tentar fazer sozinho. Você vai colocando de um em um todos os cantos no lugar até o lado branco estar tudo completo. Outra coisa que é importante para quem está começando é entender como você descobre qual é a cor de um lado. Você olha a cor de um lado pelo centro dele. Por quê? Porque o centro tem um parafuso aqui que tudo que você fizer no cubo, ele nunca vai sair do lugar. Então, se um centro aqui é vermelho, quer dizer que a cor dele é vermelha. Esse lado aqui todo é verde. É hora de tentar. Para você, um feliz dia do Orgulho Nerd.